E aí galera, firmeza, aqui é o Mauro Bigode, é um vídeo rápido, sem introdução, só pra atualizar vocês sobre uma coisa que o Everton aqui no Twitter me mandou. Vamos lá ver, já dei uma olhada, só vou mostrar pra vocês. Reparem quem está ali pulando no meio da base. É, eu digo a tronco, olha lá. Olha isso galera. Nossa, já hackearam o jogo, já estão jogando, como desbloqueia. Galera, vamos lá, vamos pensar. O vídeo é de 30 de julho de 2016, já é bizarro isso, a gente não ter visto isso antes. Ele está jogando no PC, onde esses hacks seriam mais suscetíveis, né? Porém, ele está online, ele está no PVP, ou seja, trocar de skin pode ser um outro personagem aqui. Ele trocou a skin, mas pra jogar online isso, eu acho que não é possível, sabe? Mas vamos supor que você tenha sido um bug. Mesmo assim, né? Como é que o giga tronco ia estar lá desde essa época? Se bem que já falaram que aquele bug do tirar o alvo, que aparece o símbolo do giga tronco, já está rolando há um tempo. Então pode ser dessa época, que eles já inseriram o personagem. Mas como que acontece isso, cara? Do giga tronco aparecer a skin dele? É muito estranho. E ele é, eu acho que ele está idêntico ao giga tronco normal, né? Só que ele é um mini giga tronco. Então poderia pegar a skin e adaptar a um personagem que o cara está usando. Ele aqui faz umas comemoraçõezinhas, umas provocações. Essas provocações são de outros personagens, será? Do milho? Quem é que levanta assim e dança desse jeito? Eu não sei se é realmente uma troca de skin, mas observem. Levanta a mão, depois ele faz a dancinha para um lado e para o outro. Eu não vou lembrar de cabeça, se vocês souberem, me digam aí. Mas está aí, cara. O cara que gravou esse vídeo é o tal do Mantis Israel. Ele está jogando aqui de... Desse treinador. Eu só fico preocupado mesmo, se for confirmado, com a falta de criatividade da PopCap, tá? Eu realmente não curti nenhum nem outro como criatividade. Pode ser que o personagem seja legal de jogar. A cabra é a pior de todas no quesito criatividade e também no quesito contextualidade, né? Não tem muita a ver. A gente queria mesmo um zumbi, né? Tem que ter zumbi, não uma cabra, cara. E como vocês comentaram no vídeo anterior, o que acontece se a rosa cabrificar a cabra? O que vai acontecer? Ela vai perder os poderes? Só vai ficar uma cabra comum? É que sem graça. Nossa, se acontecer isso, eu... Estou bem decepcionado, para falar a verdade. Eu estava apostando que a gente teria um modo exclusivo para esses personagens, não o PVP. Isso aqui me preocupa muito. Mas está bizarro a data, cara. O que está bizarro é a data. 30 de julho. O cara gravou. Bom, está aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e vamos atrás de informações, tá ok? Valeu por ter assistido. Um abração do bigode. E tchau. 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 Tchau.